Fala galera do canal Louco por Leilões! Bem-vindos mais uma vez! Jardim Stone, onde que você tá e o que você vai mostrar pra nós? Vou mostrar pra vocês caminhão e vou mostrar trator agrícola nesse vídeo. Hoje eu tô na cidade de São José do Goiabal, esse leilão vai acontecer dia 20 do 9, hein? Quem interessou, tem pérola aqui. Fiz um vídeo, coloca no cantinho aqui, mostrando outros dois caminhões, um Atron 2729, é, 2729, 2014 na Caçamba, também um Ivec 2010, um chuá de caminhão no Pipa, tanque de 8 mil litros, tanque de Nox. Fiz vídeo também mostrando aqui, pessoal, Kombi, Palio e Kendi, é, uma Peugeot parte na ambulância também em 2019, então tem vários lotes interessantes nesse leilão. E agora eu vou mostrar pra vocês essa joia aqui, Ford Cargo 1419, ano 2018, modelo 19, tabela FIP do caminhão 243, sem a Caçamba, ele tem uma Caçamba. Valor inicial, 98 mil reais. Eu pergunto pra vocês, quanto vale esse caminhão? Vou mostrar ele todinho, já deixa aqui nos comentários, quanto vale esse caminhão preço de mercado? Vende por quanto? É isso que é importante a gente fazer a matemática, pra saber até quanto a gente pagaria. Gladys, tu vende por tanto. Gladys, eu pagaria no máximo tanto. Coloca pra gente, pra gente ver se nós estamos na mesma frequência aí, e se faz sentido o que nós estamos conversando e falando. Vem comigo, deixa eu mostrar essa joia aqui, ó. Vamos dar uma passada primeiro no caminhão todo, e depois eu vou mostrar os detalhes do caminhão, hein. Uma Caçambinha, que marca que é essa Caçamba, hein? Morumbi. Morumbi. Caçambinha, faltando uma pintura. Vamos falar mais um pouquinho sobre, tá? Mas eu queria só, só dar uma volta aqui, pra gente fazer aquela análise, hein. Ó, vamos começar? Frente do caminhão, nós temos alguns detalhes pra arrumar na frente desse caminhão. Para-brisa dele não tá trincado, para-brisa ainda original, galera, olha aí, ó. Para-brisa original, os adesivos estão aí, não tem trinca. O capu dele aqui, ó, bonito. Não tem problema nenhum também, nada. Agora, nós temos um problema aqui de para-choque e escada, tá vendo? Olha aí o degrau como que tá. Para-choque também precisa fazer um trabalho. Cara, isso é uma das coisas mais baratas de caminhão, hein? O lado de cá também, olha aí a situação, ó. Precisa dar um toque de elegância. Um polimento. Ele tem um dodói aqui nessa lateral esquerda, ó. Olha aí, ó. Tem um dodói aí. Sinceramente, eu não arrumaria. Depois do polimento ali, uma limpeza e um polimento, eu não mexeria naquilo ali. 14,19. Vamos ver aqui a parte traseira. Ó, lindo. Espetáculo. O adesivo tá aí ainda. Essa carenagem, ó, que é difícil ter nos Ford carros, também tá aí. A maioria perde, correto? Vamos ver pneu. Pela madrugada, olha aí. FG88, Pirelão. Será que o lado de lá também tá assim? Tá faltando o suporte ali do retrovisor. Vem comigo. Vamos ver o lado de cá. A escada que eu já tinha mostrado. O pneu aqui é uma outra marca, um outro desenho, hein, pessoal? Maçaneta aqui, ó. Tá faltando. Nós temos que trocar essa maçaneta. Esse carro, se eu não me engano, ele tem um retrovisor auxiliar aqui, ó. Tá? Os vidros aqui quebrados. Mas, só coisa pequena, hein? Só coisa boba até agora, hein? Vamos ver o implemento. Primeiro aqui, motor. Glândia, se o caminhão tá funcionando, o caminhão tá carregado aí. Espera aí que eu vou mostrar pra vocês, hein, se ele tá funcionando ou não. O caminhão tá carregado de lixo, ó. Tanque do Arla, tanque do diesel, tudo montado. Pneu aqui, pessoal. Nós estamos falando de pneu mais fraco, hein? Aqui nós temos que colocar dois borrachudos. Caçamba dele. Aquela pintura. Acertou esses paralama, vira outro carro. Vira outro caminhão. Caçamba tá fácil. Chapéu dela ali tem um empino também, ó. Mas tá fácil de ajeitar. Pneu, como eu falei, mais fraco. Traseira aqui, filé. Aí troca isso aqui, pessoal. Olha como que enfeia, ó. Aí troca isso aqui, ó. Coloca uma outra. Tira fora isso aqui, nem que é de carregar o lixo. Tira fora. Faz um trabalho. Essas tábuas, ó. Pega, troca as tábuas. Coloca ali um suporte maior no meio. E coloca aquela tábua grandona. Até lá ensinar. Nossa, meu Deus do céu. Pinta essa caçamba de cinza. O caminhão é cinza. Aí pinta essa caçamba de cinza. Com as tábuas mais altas ali, ó. Cara, mas... Nossa, meu Deus do céu. Fica maravilhoso. Fica um espetáculo. Pneu aqui. Nós não temos, pessoal. Aqui tá faltando pneu, hein? Pneu fraco. Estepe também tá faltando. Essa caçamba. Seis metros cúbicos. Seis metros cúbicos. Vamos ver o lado de cá. Ok, tá tudo aí. Aqui, ó. Caminhão 2018 e 2019, tá bom? Vamos ver aqui o interior do caminhão. Quantos mil quilômetros rodado. Esse daqui não tem o ar-condicionado. Precisa de uma limpeza. Forração, aquela limpeza. Teto. Galera, o caminhão tem 78 mil quilômetros, ó. 78, 183. 78 mil quilômetros rodado. Vamos funcionar, jóia? Algumas luzes acesas. Algum problema ali no alternador. Ou no sensor que não tá marcando no RPM, olha lá. O painel marcando errado, tá vendo, ó. O caminhão tá na lenta e tá marcando 3.500 giros, ó. Ó, tem um problema ali. O ar-la, pá. Algumas luzes acesas aí que precisa fazer aquele rastreamento pra poder descobrir. Mas no mais, olha aí. Vamos desligar a joia. Resumindo a história pra vocês. Caminhão está operacional, trabalhando. O caminhão tá carregado de lixo. O outro que faz, que é o compactador de lixo, ele tá lá em João Molevade, dando a manutenção. E esse tá fazendo o trabalho aí por esses dias. Então, caminhão que está trabalhando. Tem algumas coisas pra fazer? Tem. Como todo caminhão que você vai comprar, que não vai ser do lojista, do garageiro, da agência, tem coisa pra fazer. Isso é normal no mercado. O importante é avaliar. Como eu falei no início do vídeo, quanto que vocês acham que esse caminhão, um caminhão desse, 14,19, 2019, é vendido no mercado. E quanto vocês acham que seria o valor ideal pra pagar nesse caminhão, agora que vocês sabem de tudo que tá acontecendo com o caminhão. Que ele funciona, que ele tá trabalhando, que ele roda e tal. A quilometragem real que ele tem. Quanto vocês acham que deveria pagar nesse caminhão inicial? 98 mil reais, tabela 243. Eu vou deixar pro final que eu vou falar pra vocês quanto que é o preço de mercado de um caminhão desse, ok? Vamos lá ver o trator? Vamos lá ver o trator e aí eu encerro o vídeo. Trator LS U80 Agrícola traçado. U80 traçado. Se eu não me engano, me corrija aí se eu estiver errado. A LS é uma empresa coreana. Tá bom? Se eu não me engano é isso. Coreana que faz a montagem dos tratores aqui no Brasil. Vamos lá? Vamos lá e daqui a pouco eu mostro pra vocês. De volta. Pessoal, quando vocês forem no leilão de prefeitura, é assim mesmo. Às vezes os bens não estão reunidos num lugar só, tá bom? Então eu gravei os caminhões ali no DVO. Gravei os carros lá na prefeitura. Gravei outro caminhão lá na reciclagem. E agora nós estamos numa mecânica aqui pra gravar o trator. Porque o trator tá fazendo uma manutenção. Um anel-oringue que tá faltando ali, tá esperando chegar, que vai na carcaça do filtro lubrificante. Parece que passou numa madeira. A madeira pegou no filtro e quebrou. E aí tá fazendo essa manutenção. Nós estamos falando de um trator LS U80 ano 2018-2018. Qual que é o preço de mercado desse trator? Eu confesso que nós olhamos no mercado aí, mercado livre, lá no MF Rural. E achamos aí na faixa de 120, 150. Não deu pra ter uma referência legal não, tá? É um trator que tá chegando no Brasil. Igual eu falei, se eu não me engano, é coreano. Tá chegando no Brasil aí. Chega não, já tá no Brasil aí, mas não tem aquela tradição do Maceifexo, do Valtra, né? Do um Valmet. É um trator ainda que tá pegando o corpo aí. Um John Deere, um Case, né? Mas é uma opção. Esse trator 2018-2018, traçado inicial dele, 70 mil reais. O trator está funcionando e a prefeitura vai entregar com esse problema resolvido. Vamos dar uma olhada nessa joia? Aqui, ó. O problema aqui, ó. É onde pega o filtro de óleo lubrificante aí que estão esperando chegar. Então, o trator tá completinho. Bomba injetora no lugar. Filtro diesel tá aí. Óleo lubrificante. Motor tá aí. Pneu. Vamos falar de pneu? Pneu aqui, um recapado bom. Correto? Recapagem boa. Pneu traseiro, também. Uma recapagem boa. Esse trator deve ter poucas horas trabalhadas, tá bom? Vamos ver se a bateria tá ali que nós vamos dar uma olhada. As alavancas estão aí. E aí... Tomar de força. Ele não tem vazamento aqui. LS. Pneu aqui. Esse pneu tá mais fraco de todos eles. Esse aqui é o mais fraco, pessoal. Aqui, pneu dianteiro, filé. Vamos ver par de turbina. Alternador no lugar. A bomba do hidráulico tá aí. Motor de partida. Turbina no lugar. Vamos ver aqui. O eixo cardano tá aí. O eixo da transmissão. Galera, esse trator, quando custou novo em 2018, como quanto custou? Quando comprou ele novo, esse trator foi comprado por R$ 113 mil, em 2018. Depois teve a alta aí da pandemia, né? Que tudo subiu, tudo valorizou muito. Vamos ver se o orímetro tá. 4.465 horas tem o trator. Nós não podemos funcionar, né? Vocês viram ali que tá faltando o filtro lubrificante. Mas o trator está operacional. Trator de R$ 70 mil, inicial. Gladys, quanto que vai sair? Ô gente, é difícil falar isso com vocês, tá? Não dá pra falar isso. A gente não sabe. A verdade é essa. Pode ser que no dia, né, o leilão inflaciona. Muita gente participando, muita gente querendo as mercadorias. E aí o valor vai mais alto. Mas eu, sinceramente, não sei falar não. Muitas pessoas me perguntam isso, por quanto que sai. Então, isso é muito difícil de falar com vocês, tá bom? A gente tem uma ideia. Sempre que eu vou comprar algum equipamento, principalmente ferramenta de trabalho, eu procuro saber quanto aquele equipamento vale no mercado. E eu confesso que aqui, com um pouco de dificuldade pra saber quanto vale realmente. Então, escreve pra gente aqui, o trator vale tanto. A gente analisa o preço de mercado pra aí sim ver até quanto que a gente vai. Isso é um produto que a gente não conhece a fundo, tá bom? Porque tem produtos que a gente já tá acostumado. Por exemplo, você pega um caminhão Volkswagen 1580, né? Um 2008, cabininho Ork. Aí a gente já sabe o mercado, são 1.608, 1.113. Então, quando é um negócio diferente, é interessante fazer essa uma pesquisa mais profunda. Galera, o Ford Cargo, que vocês viram lá, 243 de tabela. Nós temos que considerar, no mínimo, mais 25 mil ali daquela caçamba. Então, nós estamos falando de um caminhão de preço de mercado de 270 mil reais, tá? Arrumadinho, bonitinho, pintadinho. Um caminhão de 270 mil reais. Esse é o preço de mercado de pedida. Ô, Gladysson, vende por isso? Pode ser que venda numa troca e tal. Às vezes o cara vai dar uma caminhonete, vai voltar o resto em dinheiro. O dinheiro mesmo, pelando os 270 é difícil. A verdade é essa. Mas a gente pede baseado no que vale na tabela, mais o implemento que tem no equipamento. O fato dele ser de leilão, isso não interfere na venda do caminhão. Ferramenta de trabalho. O cara que tem um contrato e precisa do caminhão para trabalhar num contrato, caminhão de ano, caminhão 2019, então ele vai comprar o caminhão. Então, esse é o preço que eu acho que se o caminhão fosse meu, eu pediria 270 mil e escutaria. Gladys, você pagaria nesse caminhão até quanto? Lembrando, nós temos que colocar pneu, tem que pintar caçamba, tem que arrumar aquelas escadas e tal. É um caminhão que se ele saísse aí na faixa de um 190, mais ou menos aí, no máximo, 190 mil. Lembrando, o caminhão está funcionando, mas nós temos que colocar que pode ter um problema no diferencial, um problema na caixa, pode ser que tenha um problema no sistema de injeção, aquelas luz acedo, um problema do arla. Então, o problema sempre vai existir na mão de quem está trabalhando, tá? Quem trabalha quase nada é que não tem problema, os problemas são menores. Eu costumo falar o seguinte, às vezes o cliente chegava lá na empresa reclamando, ah, meu caminhão quebrou e tal, 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 cara. Só acontece com quem tem, ué. Se você tivesse uma bicicleta, ia quebrar o quê? O macaquinho? Ia quebrar a borrachinha do freio? Então é isso, quanto mais coisa, mais problema a gente tem para resolver todo dia. Mas ganha dinheiro, quem soluciona os problemas, essa é a verdade. Vamos junto? Não esquece não, dá o seu like, clica aí. Ou então, se não gostou também, pode escrever, Gladys, não gostei, tem problema não, nós vamos cada dia melhorando e a intenção do canal é mostrar os leilões que estão acontecendo no Brasil, mostrar as oportunidades que estão aí. Esse leilão, eu quero ver se eu faço um depois que o leilão passar, tá? Leilão dia 20, já falei isso com vocês, 20 do 9, quer saber o site? Escreve assim, eu quero saber, que a gente coloca aí para vocês. Dia 20 do 9, eu quero fazer um vídeo mostrando por quanto que os lotes saíram. quem ganhou dinheiro no leilão, o que compensou ou se não compensou, tá bom? Um abraço, compartilhe o vídeo com amigos, familiares, tamo aí, rodando o Brasil, todo leilão tem uma pérola, vamos junto!